Olá, é um prazer chegar até você nesse nosso momento de projeto Esperança Além da Crise. Que bom que você está conosco. Eu sou o pastor Robson Aleixo e falo aqui diretamente da Pastoral do NASP, Campo São Paulo, junto com os pastores Roberto Conte, Flávio Salcedo e pastor Eualif Bruno para falar de esperança com você. Amigo, fé é uma palavra que pode ser desgastada porque as pessoas falam de fé para muita coisa. Mas a Bíblia fala de uma mulher que enfrentou tudo, inclusive a sua própria capacidade de descrer ao enfrentar uma multidão, a enfrentar sua própria doença, ao enfrentar o risco de morte e tocar Jesus. Jesus disse a ela uma frase maravilhosa e que nos cabe para qualquer momento do dia. Filha, a tua fé te curou. É interessante pensar que a fé não cura, é o poder de Cristo cura. Então, já entendemos de cara que a fé foi um elemento condutor àquele que pode, de fato, gerar saúde em um mundo em crise, esse que a gente está vivendo. Pastor Roberto Conte, você que é um homem de fé... Opa! Espero que seja, né? Somos. Pode responder para a gente, e aqui a gente pode começar conversando o seguinte. Como que a fé pode ser um elemento que conduz pessoas a fazer uma escolha saudável em um mundo tão doente? É interessante isso. Quando a gente vai olhar para Paulo, e eu acho que o texto aqui está bem claro para a gente, eu vou ler para você, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Você vai perceber que o Paulo aqui, ele vai convidar os irmãos, e na verdade é um voto dele, né? Está no finalzinho da carta, ele propõe assim para o pessoal, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, a alma e o corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até aquele dia, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante isso. Ele propõe para nós que a ideia aqui é você cuidar do espírito, da alma e do corpo. E espírito aqui tem a ver com as emoções, né? A forma como você lida com as emoções. Então aqui, lógico, o texto propõe para você. Nós temos emoções boas e ruins dentro do mesmo corpo, da mesma mente. E a ideia é o quê? Como é que você lida com isso? A ideia bíblica é, lide de uma forma positiva. Você tem que olhar com o bem. Lide com as suas emoções com o bem. Mas ele também propõe para nós a ideia da alma e aí tem a ver com algo mais intrínseco nosso. Tem a ver aqui na tradução, até no texto, com psiquê, né? De onde vem psicólogo, psiquiatra. Tem a ver com aquilo que eu e você, a gente vai desde pequeno colecionando e a gente não tem acessos fáceis a essa realidade. Mas o texto diz, você também tem que cuidar disso. Então uma visitinha para o psicólogo e terapeuta faz sentido, amigos. O texto me coloca isso para nós. Mas aqui ele bate firme na questão do corpo. E corpo, amigão, é isso que a gente tem aqui. E está muito claro para nós. A fé propõe para mim e para você olharmos para o corpo de uma forma como a própria Organização Mundial de Saúde olha para o corpo. Ele fala que para nós a saúde é holística. Tem a ver com o físico, tem a ver com a mente, tem a ver com o social, tem a ver com o espiritual. E aqui no corpo especificamente, a fé propõe para mim e para você a gente olhar com seriedade o que você faz com o corpo. Como você lida. Então tem a ver com o que você come? Tem. Tem religião no que você come? Tem. Eu tenho subido o que eu coloco isso para nós. A forma como você lida, por exemplo, com água, ar puro, como você lida com o seu descanso, como você lida com as suas relações sociais. Como você lida com isso? O texto bíblico coloca para nós que você tem que se preocupar com isso. E a fé está intimamente ligada a essa perspectiva. Ela propõe para mim e para você. Você precisa de uma realidade saudável. Porque afinal de contas, a fé propõe para mim e para você a ideia de que nós estamos em pecado e nós estamos sem vida em nós mesmos. O autor da vida se aproxima de nós. Então, obviamente, no corpo você vai sentir essa aproximação de Deus. Através da mente, através do que você lê. Mas você abraça isso. E isso vem no seu corpo. Você vai sentir a diferença desse Deus que através da palavra dele fala para você, através da fé, aquilo que você pode viver. A fé é o receptáculo do corpo, né? Essa fé se vive nesse corpo. Sabe que há um axioma, um medo de que quanto mais visão se tem, maior a sua possibilidade de se tornar triste. Os intelectuais, os pensadores, eles tendem a ser pessoas mais tristes porque... E isso se pensa popularmente porque ele vai enxergar coisas numa realidade que a maior parte das pessoas não tem. Tirar a ilusão, né? Mas quando a gente pensa em fé como uma capacidade de ver além dos olhos naturais, pastor Euliffe, de pensar numa fé que dá uma capacidade de compreender, de visão e de aprofundamento, como que isso pode ser uma realidade diferente para a fé? Então, por exemplo, se uma capacidade de visão humana aumenta a possibilidade de eu me entristecer, como que a capacidade de visão sobrenaturalmente adquirida pela fé pode me dar uma capacidade de enxergar melhor a vida? É muito legal pensar nisso porque a fé é como se fosse um óculos que você coloca para uma maneira realmente diferente de enxergar a vida. Você olha a partir de uma perspectiva que não é a sua perspectiva, não é a perspectiva simplesmente do ser humano, humana, mas é uma perspectiva divina com relação às coisas. Porque você passa a olhar para alguém que não somente é o Criador, mas é aquele que conduz a sua história. Então, é a partir dessa condição da sua história e da maneira como você percebeu a condição dele ao longo da história bíblica, ao longo do mundo como um todo, nessa percepção, você começa a olhar para a vida de uma maneira completamente diferente. E aí a gente começa a perceber que a fé, assim, ela leva uma confiança profunda em um Deus que faz com que a nossa perspectiva com relação ao amanhã e ao hoje seja diferente. Não vai ser simplesmente voltada para situações que vão mexer com o meu emocional a ponto de me deixar triste. Não quer dizer também que eu não vou ter momentos de tristeza, mas justamente entendendo que a minha fé é um alcance maior do que aquele momento específico. E aí nessa perspectiva a gente começa a olhar para o entendimento de um Deus que é soberano, que está conduzindo a minha história. E é nessa confiança, nesse Deus que faz com que eu veja as coisas de uma maneira positiva, de uma perspectiva bonita, mesmo quando às vezes existem lutas e desafios. É maravilhoso pensar que esse longo alcance da visão que a fé dá é maior do que a gente pode até pensar. Porque é uma visão maior, intelectualmente falando, nos leva a ver um mundo triste mesmo na realidade que ele é. Mas a fé leva para além desse capítulo, né? Ela leva para a conclusão e a restauração. Isso é maravilhoso. O pastor Conte falou de uma relação de fé com o corpo, né? A alma, a psique, as emoções, o intelecto, a relação com Deus. Mas é com esse corpo também, pastor Flávio, que a gente vive socialmente. Inclusive a gente se compreende socialmente, né? Há grandes doenças no mundo que são decorrentes de uma relação social adoecida. Você crê. E de que forma que a fé impacta na construção social, na rede de apoio de uma vida em comunidade? Como que isso pode me ajudar a construir, de fato, um muro de segurança e de saúde nesse mundo? Legal. Se a gente entende a fé como um conjunto de crenças, A fé, ela só pode ser entendida, então, a partir de um processo coletivo. A gente tem um sociólogo que é muito legal, que é o Maurício Raubax, que ele fala da fé, né? Da questão religiosa como uma ferramenta de memória cultural. Então, quando você tem um grupo de pessoas que tem o mesmo conjunto de fé, o mesmo conjunto de crenças, essas pessoas, para que isso se torne uma religião verdadeiramente dita, elas precisam estarem próximas umas das outras, terem contato frequente umas das outras e reafirmar esse conjunto de entendimentos, de práticas. Se a gente transpõe esse conceito sociológico para o dia a dia prático da religião cristã, por exemplo, como a Bíblia nos ensina, a gente vai ver que a Bíblia coloca a fé como algo que é compartilhado culturalmente ao longo do tempo, algo que faz parte de uma sociedade. Tanto é que se a gente pegar o capítulo que fala, assim, exclusivamente sobre fé, o que é fé, Hebreus 11, a gente tem uma descrição, uma linha do tempo, onde várias pessoas que compuseram uma mesma cultura, um mesmo povo, compartilharam essa mesma fé. Só que a gente tem também Deus, através dos ensinamentos bíblicos, apresentando a importância dessa fé ser compartilhada em conjunto e que existem alguns princípios através dos quais você pode aplicar essa fé. Então, você pega desde o Antigo Testamento, a fé como essa estrutura social, Deus está falando lá em vários momentos. Gente, você tem que cuidar do órfão, tem que cuidar da viúva, tem que cuidar de quem está doente, você tem que trazer vida aos que estão abatidos, aos cansados. Daí você tem no Novo Testamento diversos momentos em que a sua expressão do seu cristianismo é justamente atender a comunidade que está ao seu redor, as pessoas que compartilham a mesma fé, as pessoas, inclusive, que não compartilham a mesma fé. Então, se a gente traz para esse contexto pandêmico que a gente vive, muito se discutiu sobre a importância de você abrir as igrejas, de você manter locais onde havia essa troca social, baseado na importância que tem dessa convivência em comunidade para a saúde mental, por exemplo. Então, se a gente entende a fé como, dentro desse contexto cultural, a gente precisa levar em consideração de que a nossa fé é fortalecida através do contato com as pessoas que compartilham a mesma fé, e de que essa fé compartilhada e esses valores colocados em prática vão nos dar essa rede de apoio para nos ajudar quando nós estamos fracos ou para a gente poder ajudar as pessoas quando elas passam por dificuldades, seja emocionais, espirituais ou de saúde. Em poucas palavras, ou nesses momentos pequenos e curtos que a gente passa aqui, pensando sobre a fé, a gente conclui rapidamente que a fé não é um acessório. A fé é um elezimento essencial à vida. Pensando no que a Bíblia diz a respeito de fé, amigo, sem fé, diz o texto, é impossível agradar a Deus e não dá para viver bem com Deus desagradado. A alegria de Deus é a nossa alegria. A Bíblia também diz que a fé permanece como o amor e a esperança que deve permanecer. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Portanto, a fé é um estado do ser. É mais que uma coisa que a gente tira do bolso. A fé é uma maneira como a vida é organizada com Deus. Um Deus que não é descoberto, não é um Deus que é revelado. E conhecê-lo é a partir dos olhos que ele implanta. O convite de Deus a você nesse momento para que tudo seja superado e que a gente olhe para o mundo futuro com muito mais esperança é de que a fé nos conduza. E conduza Cristo para pensar como Ele, viver como Ele, ter um coração pulsando no ritmo dEle. E a partir dEle, a gente compreenda a nossa própria realização. Grande abraço para você. A gente se vê daqui a pouco e continue acompanhando esse conteúdo para você, que é para o seu coração.